O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 mas, senhoras e senhores, a complicidade entre mamãe Leandaya e papãe Joseph, mamãe Leandaya e papãe Joseph, você sabe o que, papãe Leandaya, papãe, papãe, bom, não é o papãe Leandaya, mamãe Joseph, não é o que a gente quer dizer, e a Bíblia diz assim, que as pessoas em Cabula, que as pessoas em todo mundo, que nos embisos nos combinações, a Rov! A Cable, o suspeito, se lhe intersectional da Bíblia diz assim a A.i o showte,kamãe Leandaya jeigeamata, M.J. seulasischer ont originações de Jeannis если Um grande graça a todos os convidados, os colegas, mamãe Leandaya, mas há um secreto que eu não vou dizer aqui. Eu não vou dizer isso aqui. Eu não vou dizer isso aqui. Mamãe Leandaya, eu não vou dizer isso aqui. Mas, contrairemos a o que as pessoas falam para vocês, contrairemos no tratamento do suburb, no réseau social. Mas! veja! Agora... Mas Você já pensa... Mas então Soc! Agoraences por Deus sobre o Deus proibirmos porque nós ficamos um certo. mas os pais dizem que tem que não a nada porque sim, nós tivermos uma vez que se veja com a fé, com a fé a fé e a ver porque eles vão ver se veja com a fé, com a fé e a fé, e demais porque muitas pessoas pensam que e que é isso, é certo mas em um mario de mães ou não tem outra Mas hoje hoje, o Papa José um pai responsável, um homem que a amado sua mulher que tem a consideração En tout cas, eu acho que é isso aqui no vídeo O papo realmente tem a atenção E não tem a atenção Então, é como se ela não tem Que sua mulher possa mesmo touchar Ou seja, qualquer coisa Então, mamãe Leandaya Vinha de ser honrada Encore uma vez Que o bom dia é o que o meu amor Eu vou continuar com a sala 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 Eu sou lá 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 People Eu sou lá Eu sou lá Eu sou lá Eu sou lá Ele Eu sou lá Femme legítime Femme legítime Leandaya Eu sou lá É contino cuenta E com toda a ANS E com toda a órgão Eu sou rápido Eu sou dite Eu sou Eu vou furar B Yar Mas Obrigado A toda auses S partager Por Jurt que eu sempre me amei, eu digo um grande obrigado a mamãe Bijun Ketani, sinceras condolences à toda a família maman, um grande obrigado a mamãe Bijun Ketani, um grande obrigado a mamãe, sinceras condolences, nós somos juntos, um grande obrigado a mamãe Débora Lubanda, que é a minha mãe de Calgary, um grande obrigado a mamãe Zozo, a minha filha de papas, um grande obrigado a você, meu amor de sœur Kates, um grande obrigado a você, Aurélie Mafou, que eu sou uma boa, um grande obrigado a mamãe Emilie Setimahinga, um grande obrigado a mamãe Diasonama, um grande obrigado a você, a mãe dos opprimidos, ela se chama mamãe Mãe Indabora, a mamãe Indabora, amãe Indabora, amãe Indabora, a minha filha de papas, um grande obrigado a mamãe Indabora, a minha filha de papas, um grande obrigado a mamãe Indabora, É a vez que eu fiquem antes, eu me procurava como fazer a minha vida, eu sei que sou eu. O Senhor Jesus, eu não sei que sou eu a Padre com ninguém. Eu sou de homem e para eu morrer com minha vida. Antes de me ouvir um barbáta do meu corpo. Eu nunca acolamosmithos para mim que eu vos meninas como meu amor. Eu sei que você é a pouco. Eu vou ficar em meu jeito de me ouvir. Eu não vou ficar com você a sua vida. Eu não vou ficar com você. Ingenieur Teams, Denim Bolela, Poneg Gaouli Ben Uili de Teboni, Eric Mouraglan O Kwa Poli moño, kolakase loko, mo temelina gamine Moi éboquei porta, continue anda kwa ibane n'yousa Passi a ti capa pana banee Nazo bambongo ba mignon A ti capa tric e pinto ye Yaluinza Exilé d'amour Sponsor à l'enfer Comunitê Chéri, pousse-te a langue Vers ma bouche Avant que je tourne Ma hanche si foie O mona sentira boli No bala tissa Putana maîtrisa Motema Minamo baliaboye Constantima Emedo Sambi Jokuluma Almedo Yo ma kolobaki Nasalaboli Mono liboke Nakasana Pongotoli Alana Numeza Mweti mon amou Papa Solange Solia Mwepi Mon bebe Papa Londrina Souza L'ongel Binzo Flavie Panda Rick Nguidi Exilé d'amour Associe d'amour Amon C'est sa va Sponsor à l'enfer C'est sa va L'ongel L'ongel C'est sa va L'ongel C'est sa va L'ongel C'est sa va L'ongel C'est sa va Avant que je tourne Ma hanche si foie O mona sentira boli No bala tissa Au tonne Et je maitriser Ma c'est sa va L'ongel Cari Chomocanga Bito Ma lungo Amour 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 Amateur Mon amour Amour A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Sim, eu li o artigo de 459. Os esposos têm mutuamente de fidelidade, respeito, consideração e affection. Fidelidade estabilha, resta sempre colada à seu marido ou à seu filho. O respeito é mutuo, é-dico, é-dico. Afección é algo que data de longa-temps. S'il n'y a pas d'affection, ele não pode haver de marido. Eu tenho um abraço e um abraço que ela decidiu. Eu tenho um abraço que isso é um abraço que nós estamos tendrindo a marido. Eu barrigo, eu tenho um abraço para o trabalho. Eu chamo de salão, eu tenho um abraço para quem é um abraço. Obrigado. 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 Mãe Mãe Léa e M. Joseph, de se levar, se regarder em face e responder à todas as questões. Eu começo com o M. Joseph. M. Joseph, meu pai. Accepter-vous de prendre un mariage Mãe Léa e-sí présente? Absolute! Absolute! Mãe Léa, accepter-vous de prendre un mariage? Mãe Léa, est-ce que vous êtes présente? Absolue! Action! Mme Léa, accepter-vous de prendre un mariage? Absolue! Absolue! Mãe Léa, est-ce que vous êtes présente? Absolue! Mãe Léa, est-ce que vous êtes présente? Mãe Léa, est-ce que vous êtes présente? Mãe Léa, est-ce que vous êtes présente? Mãe Léa, qui me fascine��. Minha. Mãe Léa, est-ce que vous êtes présente? Mãe Léa, est-ce que vous êtes interpreté votre mariage? Mestre Joseph, prenez a aliança que está aqui na table, você vai apresentar a assistência, depois você vai passar a aliança da minha mão de Mlle Leia, e ao mesmo tempo, você vai recitar um poema ou uma canção ou de beis palavras. Mestre Joseph, prenez a aliança da minha mão de Mlle Leia, e aí o ganha, já pode. Mestre Joseph, prenez a aliança da minha mão de Mlle Leia, e aí o ganha. Mestre Joseph, prenez a aliança da minha mão de Mlle Leia, e aí o ganha. Mlle Leia, Mlle Leia, prenez a aliança da minha mão de Mlle Leia, em Mlle Leia, prenez a aliança da minha mão de Mlle Leia, e aí a aliança da minha mão de Mlle Leia, e aí a aliança da minha mão de Mlle Leia. Mestre Joseph, prenez a aliança da minha mão de Mlle Leia, e aí o ganha, e aí a aliança da minha mão de Mlle Leia, e aí o ganha, e aí o ganha, e aí o ganha, Como você vai para o seu quartier? Não há ninguém que me faça, mas que eu não me faça. Não há ninguém que 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 me faça. Ingenieure Chips, Deni Mbulela. Pônei Kaouli. Beno Willi de Cabane, Eric Mouragan. Por que eu não me faça? Não há ninguém que me faça. Não há ninguém que me faça. Eu vejo como a Mba do que o mundo ache. Seus amigos que eu não me faça, não falo, não falo. Não há ninguém que me faça. Seus amigos que eu não falo! Na Réal! Exilado de amor! Desi amigas que eu não falo! Desi amigas que eu não falo! Maca na Réal! Pobinidade. Desi amigas que eu não falo! Meu amor, não se pede a minha boca Antes de me torne-me uma anjo seis vezes Eu não me senti que eu não me aborre, não me aborre, não me aborre Eu não me maitrize, não me aborre, não me aborre Constantino, Emedo Samu, Jokuluma, Almena Eu não me colo, não me aborre, não me aborre, não me aborre, não me aborre, não me aborre Onde é meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Flavie Panda, Rick Nguiti, exilé de amor Muitos e-mails, não me aborre, não me aborre Rafa Yom, eu não me aborre, não me aborre Eu não me aborre, não me aborre, não me aborre N'amor, gente por não me senti que eu não me aborre Lá é que eu mesmo, meu amor, meu amor, meu amor Eu não me aborre, não me aborre, não me aborre Rafa Yom, eu não me aborre, não me aborre, não me aborre E cochra, não me aborre E o primeiro dia, segunda-feira, não me aborre Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Josseline Mbara Matondo Comidinha Búha Nicosu Bianto no kilo Fébé 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 Nicosu Na bebe Ma bebe NIE Nasucê Nasucê Os Souvent, no maté Yené Motolamsa Kamranapongi Namibidi Accompagnia Kamranathame para se reunir seus filhos em manjos não sois meu carré, quebra-te para 20 dias eu te ensinarei eu te ensinarei e sou aierei ou eu te consecuiro com o tempo, eu te ensinarei em ter a никакia eu te ensinarei jame que você conhece a garota, por favor eu tejo A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E aí As o bambu e o bambu e o bambu e a tita patrica e bintzoui E a Luinza Exilé d'amour Associa com o bambu e sou e sapat Sponsor à l'enfer E s'enferta Bintzoui Comunitê E s'enferta na sida E a lua da gana Chéri, pousse-se, pêta, langue, vers ma bouche Épaule que t'aime Avant que je tourne ma hanche six fois Omona sentira boli no bala tisanga Outan na maîtrisama oteima Mina mo baliaboye Constantimba E me do sam Diokuluma Annedo E o mo kolombaki I nasala boli Mon o liboke na kasa Na pro gato leo lata Nemeza Mina mo bali pakik Bindzoui Baka A ta doque de rapasteur Jamak kokoli Nga mota Boko no koleka Mona na ye moko Nan mona nangate Dibongo boli no Nn a zuna pas sibuyé Nane woa kisa patrick ponnanini Nanzuei nam beba mo kote na boli no E sanki po na ma lo batta No quartier Nós temos que fazer isso 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 Ingeniure Tchimbs Temi Mboulela Polé Kaouli Ben Willi de Terboni Eric Ouragan Por que você não quer dizer Que você não quer dizer Que estão passando θelo no março Antes que aarencier Eu contigo que é que Deus te importe Isso é bom Nos inserciadores Angoinglen frouxe A humanidade Somed Hannibal Música 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 Música